Mais alegre do que seco é meu curto em carnaval morena Bocada forte, extremo, norte e vendaval Mais alegre do que seco é meu curto em carnaval morena Bocada forte, extremo, norte e vendaval Aventura quando rápida é desventura em boca de mulata Que beija inteira, beija devagar Lá de um morro lento, mastigar, grudado na memória Morena história, moreno, beijo e suor Aventura quando rápida é desventura em boca de mulata Que beija inteira, beija devagar Lá de um morro lento, mastigar, grudado na memória Morena história, moreno, beijo e suor Lá de um morro lento, mastigar, grudado na memória Fui-me embora, imperador, eu sou o samba Fui-se embora ao som dos bambas, sou eu mesmo, sim, senhor Fui-me embora, imperador Mais alegre do que seco é meu curto em carnaval morena Outra da morte, extremo, norte e vendaval Mais alegre do que seco é meu curto em carnaval morena Outra da morte, extremo, norte e vendaval Aventura quando rápida é desventura em boca de mulata Que beija inteira, beija devagar Lá de um morro lento, mastigar, grudado na memória Morena história, moreno, beijo e suor Aventura quando rápida é desventura em boca de mulata Que beija inteira, beija devagar Lá de um morro lento, mastigar, grudado na memória Morena história, moreno, beijo e suor Moreno, beijo e suor Na cidade, na cidade, no dia, no dia, no dia Vá de anos e fazia a cidade de casa Na cidade, na cidade, no dia, no dia, no dia Vá de anos e fazia a cidade de casa Eu sou o samba, fui-se embora Somos bambas, sou eu mesmo, sim, senhor Fui-me embora, imperador Eu sou o samba, fui-se embora Somos bambas, sou eu mesmo, sim, senhor Fui-me embora, imperador Eu sou o samba, fui-se embora, sou dos bambas, sou eu mesmo, sim, senhor Fui-me embora, imperador Eu sou o samba, fui-se embora, sou dos bambas, sou eu mesmo, sim, senhor Fui-me embora, imperador Ela e eu em clara escuro Por aquelas bocas, uma força se fez samba puro Ela e eu em clara escuro Por aquelas bocas, uma força se fez samba puro